Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer o Recepção Orientada, página do Facebook, que fez esse vídeo em homenagem ao David Beckham, que falou os números do David Beckham, e qual que é o caminho que o Messi vai seguir na MLS, que pode ser muito interessante, não só para ele jogar e desconsolidar em um clube, como também para poder criar um clube da MLS no futuro, que é a liga que mais cria clube no rebaixo da liga. Enfim, aqui é o contacto do canal Coruji, vamos lá, solta a vinheta! Bom pessoal, para a gente falar de Inter Miami com o Messi, a gente tem que também falar de um cara que abriu as portas para o Messi ir para o MLS, que é claro, o David Beckham, que é dono do Inter Miami, que ele comprou a licença por 25 milhões de dólares e hoje a marca é fatura 600 milhões de dólares e virou um dos maiores febres no Twitter, nas redes sociais, ao triplicar o seu número de seguidores ao ter o Messi ensinando com o clube. Mas o clube já era muito famoso porque o seu dono, que é o David Beckham, foi um jogador muito famoso, exatamente, e foi um dos caras mais famosos, tanto na seleção inglesa, quanto nos clubes que passou, Real Madrid, Milan, Manchester United, e uma das coisas mais principais do David Beckham foi esse acerto com o Los Angeles Galax, que hoje é um dos clubes mais conhecidos do MLS, também dos fundadores, e a gente vai falar um pouco também sobre a questão do contrato, o que ele ganhou do Los Angeles Galax e como que o Los Angeles Galax conseguiu se tornar bastante famoso com ele de jogador principal. Bom, primeiramente, em falar do contrato dele, ele assinou por 5 anos com o Los Angeles Galax, por 250 milhões, né, que ele ganhou por 5 anos de contrato, foi praticamente contrato de aposentadoria, mas que ele rendeu alguns empréstimos também, como, por exemplo, pro Milan, entre eles, né, eles foram emprestados várias vezes pro Milan, e lá também ele jogou lá no Direndon Donovan, que também fez empréstimos pra fora, pra Europa, mas que sempre promoveu a Liga dos Estados Unidos, principalmente jogando pro Los Angeles Galax, então, é, o Beckham e o Donovan jogaram praticamente juntos. E o Beckham, ele construiu uma carreira muito sólida, tanto que em 2008 ele ganhou como o melhor jogador da Liga, né, ele fez um total de 20 gols no Los Angeles Galax, ele teve um total de 6 títulos na sua carreira, 2 MLS Cup, né, que é uma liga da Major League Soccer, 2 Conferências West, que não é o título do campeonato, mas é o título da confederação, e 2 Shields lá, que parece que é um outro torneio também à parte, que é por rendimento, eu não sei direito, é Clean Shields, não sei. E o Beckham, ele construiu toda uma carreira no Los Angeles Galax, lembrando-se de patrocinar Bar Life, que o Cristiano Ronaldo começou a divulgar muito, e também, era muito lembrando aquela questão desse logo antigo da MLS, que é um logo dos primórdios da Liga. Para quem não sabe, a Liga chegou a ser transmitida tanto para a ESPN, às vezes, é, só para a ESPN que eu lembro que ela era transmitida, e foi uma febre, principalmente no FIFA, porque para quem não sabe, tanto o Beckham quanto o Donovan, eles promoviam o FIFA para a galera toda jogar, então, o pessoal conhecia bastante o Los Angeles Galax e o Liga da MLS por conta do FIFA mesmo. E essa carreira, não só ajudou no LH, mas como trouxe para o Los Angeles Galax, nomes como, Chicaírito Hernandes, Douglas Costa, quem mais? Ih, cara, eu esqueci do Zulatão. Espero que vocês tenham gostado da história do David Beckham, e como que ele promoveu, e como ele conseguiu até mesmo fundar um clube, e esse é o próximo caminho do Messi. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, e falo, o canal que eu vejo.